Fala galerinha, tudo massa com vocês? Estou chegando aí para trazer mais um conteúdo e no vídeo de hoje eu quero te apresentar uma ferramenta muito interessante. Sabe aquele seu conteúdo que muitas vezes você coloca lá nas suas redes sociais e ele não consegue o engajamento e você vê que visualmente ele não ficou tão interessante? Essa ferramenta vai te ajudar a dinamizar justamente essa problemática que pode estar acontecendo com seus conteúdos. Eu estou falando de uma ferramenta de inteligência artificial que ela vai criar efeitos visuais de animação nas suas postagens estáticas e de uma maneira muito simples ela torna todo o material muito atrativo a partir de cores e de movimentos. Não é uma ferramenta complexa como muitas outras que o pessoal tem compartilhado apresentando como ferramenta generativa para vídeo. Essa é uma ferramenta bastante simplificada e que vai dinamizar muito o seu material. Se você gostou dessa chamada e tem interesse em conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta visual para potencializar seus conteúdos te faço convite para logo após a vinheta você embarcar nesse universo junto comigo. Fala gente, sejam bem-vindos de volta para você que está chegando neste momento e ainda não me conhece muito prazer, eu me chamo Elvio Luiz e este aqui é o Foto Falada um lugarzinho pensado para a gente partilhar muita informação e conteúdos que possam agregar valor à sua jornada. Como na chamada do vídeo pessoal, eu quero apresentar para vocês uma ferramenta que ela já existe há algum tempo, mas que pouquíssimas pessoas têm utilizado ela para enriquecer seus conteúdos. Essa ferramenta generativa de inteligência artificial ela pega imagens estáticas e ela cria efeitos de animações nessas imagens deixando visualmente muito mais rico e atraente o nosso conteúdo e é justamente sobre ela que a gente vai tratar nesse tutorial. Mas antes de a gente adentrar nesse vídeo galera gostaria de pedir aquele favor básico que é se você ainda não faz parte aqui do nosso canal você efetivar sua inscrição você está ativando as notificações que é super importante para você só ser notificado sobre os nossos conteúdos que todas terças e quinta-feiras colocamos aqui no YouTube pontualmente, meio dia e meio, nesses dois dias você vai ter vídeo novo. E ao final desse tutorial, se você achar que vale a pena você deixa aquele like se possível você comenta me dizendo o que você achou da ferramenta e se der você compartilha aí para a sua rede de contato que isso nos ajuda a expandir aqui o nosso canal Sem mais delongas, vamos direto ao que interessa que é conhecer essa ferramenta Eu estou falando, gente, da GEMO que é uma ferramenta de inteligência artificial que ela teve uma explosão no primeiro momento só que depois, mediante o surgimento de outras inteligências artificiais ela meio foi sendo deixada de lado Só que eu acho que é uma ferramenta muito simples que proporciona, principalmente para quem está iniciando efeitos visuais muito bacanas para você estar enriquecendo seu conteúdo de rede social você está criando postagens mais atraentes tudo isso eu acho muito interessante e é muito simples de utilizar essa ferramenta aqui esse aqui é o template oficial dela não tem muitas complexidades como algumas outras ferramentas e ele já vem dizendo aqui fantástico vídeo-generação 2D, criativo-vídeos, font-textos transforme textos em vídeos através de inteligência artificial e aí ela traz essa galeria aqui essa pequena galeria que mostra que as imagens vão gerando alguns movimentos ilustrativos que se torna bem interessante não tem muitas coisas aqui de informação, eles pedem para você se direcionar para o Discord também mas eu vou utilizar no meu próprio buscador a questão da geração quando você adentrar aqui pela primeira vez vai pedir para você fazer um cadastro se você tiver uma conta Google você já pode logar direto e você vai receber uma quantidade de créditos para você gerar essas imagens que vão dar essa ideia de animação aqui, como vocês podem perceber está aqui minha fotinha está meu nome e aqui está dizendo que eu tenho 72 de combustível ainda isso dá para gerar algumas coisinhas certo? que vocês vão ter uma dimensão melhor eu posso estar abrindo também uma dessas imagens para mostrar para vocês e aí é bem interessante esse movimento que ela vai pegando na imagem vai gerando eu tenho condições de baixar isso aqui eu tenho condições de pegar o prompt disso aqui mas minha ideia começa a 1 do 0 sem ter que pegar nada que já está aqui produzido até para a gente entender se ela vai se comportar de uma maneira bacana ou não e aí eu vou dar aqui o Start ele já vai me perguntar aqui eu quero subir uma imagem quero fazer o upload disso eu quero pesquisar uma imagem em algum lugar ou eu quero fazer essa criação eu vou pedir para fazer uma criação do 0 eu já tenho um prompt que é sobre um bebê dragão dentro de um ovo com a ideia de animação de um aqua mini seria uma animação mais estilo 3D certo e eu posso pedir aqui se eu quero vertical se eu quero ela mais no formato de feed de quadradinho ali ou se eu quero essa geração num formato mais horizontal pensando que eu poderia estar utilizando isso dentro de um vídeo de youtuber ou de facebook mas aqui nesse caso eu vou pedir que ele faça vertical já pensando que eu quero compartilhar isso dentro das minhas redes sociais ali nos stories no tiktok por aí vai e aí o que é que faz coloquei aqui meu prompt eu sempre aconselho que algumas ferramentas elas já conseguem trabalhar com outros idiomas algumas outras elas ainda tem dificuldade no caso aqui da game eu aconselho que vocês coloquem esse comando do que vocês vão pedir todo na língua original no caso da game seria o inglês se você não consegue fazer isso você vai lá no google tradutor coloca o que você está querendo que ele vai transformar e se você tiver dúvida se está correto ou não você pode usar uma ferramenta como barbe ou como chat gpt para fazer essa tradução se você não conhece essas ferramentas a gente tem vídeo aqui explicando sobre o uso dessas duas ferramentas e você pode estar acompanhando aí feito isso gente é só eu pedir para ele gerar a imagem agora vai ter o tempo de processamento que eu achei por si que a tarde é uma questão de movimento nessa relação de pegar ou uma imagem já existente ou uma imagem que não existe eu achei relativamente rápido já utilizei ferramentas aqui no canal que demoraram bem mais do que isso aqui e aí ele está processando primeiro a ideia aqui ó da minha imagem do bebê de agão com seu ovo feito aqui a imagem eu vou clicar nela ela vai me direcionar aqui certo para que eu possa fazer a minha animação e aí eu posso tipo estar excluindo coisas ou eu posso estar anexando coisas aqui aqui eu tenho alguns comandos que eu posso colocar o tempo do vídeo a exposição o dinamismo tudo isso né coloração tá eu tenho como fazer essas edições aqui mas eu não vou trabalhar isso nesse vídeo porque eu quero que vocês entendam isso aqui e com certeza vocês chegando aqui você vai ter essa opção de estar fazendo esses ajustes todos aqui eu tenho como colocar né o que eu quero que exclua do meu vídeo mas eu também não vou estar colocando nada e eu vou pedir né para o que foi gerado aqui se transformar numa imagem isso aqui é legal ó que ele tem um pincel que eu posso né dizer pra ele que eu quero mais animação exemplo no olho ou no ovo eu posso ir desenhando as áreas que eu quero que tenha mais animação e aí eu vou pedir para ele gerar isso aqui eu vou colocar aqui ó mais no olho vou colocar aqui também no ovo não precisa ser uma coisa corretinha não tá galera e vou pedir para que isso aqui se transforme numa animaçãozinha e aí tempo de processamento ele fala aqui que você pode turbinar tornar isso 10 vezes mais rápido mas aí você vai ter que partir para uma questão de assinatura paga e tudo isso como a ideia do nosso canal é sempre apresentar as ferramentas de maneira gratuita para que você tenha um entendimento e você faça as suas próprias análises se essa ferramenta merece uma assinatura se ela vai suprir a necessidade que você tem tudo isso fica a seu critério aí e reforçando não recebemos nada aqui de plataforma nenhuma não somos um canal financiado por ninguém somos totalmente independente e a gente só apresenta aquelas ferramentas que a gente acha interessante e que possam de alguma maneira agregar algo aí na sua jornada e aí pedi aqui a geração vamos ver o que ele gerou como é uma imagem mais estática ele tecnicamente só deu essa animada aqui no olho não gerou grandes animações aqui não é uma coisa assim que eu esperava até que ficasse melhor mas não 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 chegou a um nível muito alto de excelência e aí a gente pode né tipo não fiquei satisfeito eu posso estar retornando e posso estar pedindo novas gerações aqui ele mostra a introdução certo que aí você pode estar utilizando até no smartphone isso e eu vou pedir né aqui eu vou vir na criação de novo e vou gerar mais alguma coisa aqui pra gente poder ver esse resultado até melhor do que isso que foi gerado que eu achei que ficou bem a desejar já tinha gerado algumas outras que eu achei bem melhor do que essa tá enquanto processo aqui gente né voltamos gostaria de reforçar aí se você não tá inscrito se você tá curtindo né esse momento tá gostando do nosso vídeo efetua a sua inscrição aí ativa as notificações se possível deixa aquele like comenta e compartilha pra ela nos ajudar mas cheguei aqui de novo o que é que eu posso fazer eu posso vir e buscar lá na galeria né alguma coisa também para que eu possa gerar daquela última geração do Diagão para agora levou 12 créditos meu né relativamente alto isso aqui eu achei mas é o que a plataforma disponibiliza e aí eu não tenho muito o que reclamar eu posso vir procurar aqui dentro da galeria deles alguma coisa que eu possa tá copiando esse prompt se eu não quiser gerar meu prompt próprio eu vou pegar vou pegar esse aqui das das flores eu achei legal e eu vou copiar esse prompt aqui e eu vou jogar ele lá sem muitas otimizações sem nada disso vou deixar ele do jeito que eu copiei aqui e vou levar para lá para ver o que é que a plataforma vai gerar pedir aqui o get start colei o prompt vou colocar ele de novo no formato vertical e vou pedir a geração não coloquei outros comandos só peguei o que estava escrito lá poderia colocar aqui a forma dinâmica resoluções nada disso mas peguei do jeito que estava lá para ver o que é que a plataforma vai nos entregar e se vai trazer um bom resultado está gerando aqui a imagem 77% e aí apresentou aqui a imagem achei até bonita a imagem as florzinhas aqui vou clicar nela para trazer ela aqui para dentro posso estar selecionando de novo só que dessa vez eu vou deixar que a plataforma ela trabalha automatizada e vou pedir para gerar essa imagem aqui reloginho aqui na tela começou a rodar vamos aguardar um pouquinho 5% não é um tempo demorado para essa ideia dela ir processando de uma imagem e essa questão de um movimento é até interessante o tempo que se leva eu achei que seria mais longo como outras plataformas aqui que eu já utilizei que levou 2, 3, 4, 5 minutos e cada dia que a gente avança com essas inteligências artificiais cada vez os processos eles são otimizados e as plataformas elas estão se adaptando muito bem a necessidade dos usuários e aí agora a galera gerou aqui a nossa imagem essa eu já achei bem bacana a imagem aí com essa questão de tipo parece que é um vídeo mas você vê que são como se fossem diversas imagens aplicadas para gerar essa questão visual de pequenos movimentos e aí se eu gostei disso aqui eu posso estar fazendo o meu doulaude vou pedir aqui o doulaude disso para que eu possa estar colocando aí nas minhas redes sociais e aí ele trouxe aqui todas as codificações de que foram usadas eu posso estar compartilhando isso com outras pessoas e ele traz aqui o que foi né by different house certo no modo privado e aí ele traz aqui sobre a imagem uma das coisas que como a gente está utilizando ela na versão gratuita sem nenhum plano assinado ela vai sempre trazer a logomarca da plataforma que infelizmente né tipo é uma questão que a gente vai estar submetido por estar nesse plano free mas que você pode né de repente está cortando essa imagem você pode estar utilizando outra ferramenta de inteligência para retirada dessa imagem aqui e utilizando né sem a questão da logo aqui aqui tem a questão dos preços ó gente e aí ela traz aqui ela diz que na versão free você vai ter 100 créditos né você vai ter aqui uma quantidade de criação e no geral ela traz aqui que no modo turbo você pagaria 10 dólares relativamente barato frente a outras inteligências que a gente tem mas lembrando que a gente já tem ferramentas né bem poderosas a GEMO seria realmente uma opção para pessoas que estão iniciando e que querem ter efeitos visuais né para deixar aquele post de rede social mais instigante que ele consiga atrair a atenção do seu público eu acho uma boa alternativa mas isso não quer dizer que você não possa desenvolver outros projetos aqui dentro mas aí vai ser uma questão de critério de estudo de você ver todas essas possibilidades ele vai ter aqui também a comunidade do que é que as pessoas estão produzindo dentro da plataforma e ela vai apresentar isso aqui para a gente está demorando um pouquinho aqui para carregar mas aqui seria uma grande galeria como todas as outras plataformas fazem eles vão apresentando o que as pessoas geram de melhor e aí a gente vai vendo que tem umas imagens super bonitas super bem elaboradas isso aqui é o casal como se fosse andando numa rua tem um efeito aqui essa aqui das borboletas são imagens bem interessantes que dá para pensar em muita coisa assim nesse formato mais ilustrativo não chega a ser um vídeo tipo por não ter sequências de movimento eu penso que seria muito mais um formato de ilustração animada em cima da sua imagem que gera sensações de movimento mas é bem interessante para a gente enriquecer nosso material aí então esse é um pouquinho da GEMO se você acha que isso aqui vai lhe ajudar a criar situações melhores para o seu trabalho para o que você desenvolve aí super indico acho que é importante você conhecer essa plataforma e experimentar e galera eu espero que vocês tenham acompanhado aí tenham curtido esse tutorial e se gostou você não esquece aí de deixar seu like se não está inscrito mais uma vez efetivar sua inscrição ativar as notificações me diz aqui nos comentários o que é que você achou dessa plataforma se você achou interessante se você não gostou se você acha que não é válido ou se você conhece outras plataformas que fazem uma entrega até melhor me conta aí que é super importante ouvir vocês aí que estão nos acompanhando e se possível convide outras pessoas compartilhem nossos conteúdos aí para nos ajudar a atingir nossas metas e cada vez compartilhar mais conteúdo de uma maneira simplificada e que possa agregar valor aí na jornada pessoal de cada indivíduo que nos acompanha gente quero muito agradecer a você que tem nos acompanhado você que está aí especificamente acompanhou esse vídeo até o final valeu mesmo de todo o coração né aguardo vocês no nosso próximo conteúdo um forte abraço tudo de bom e nos vemos em breve até o próximo